Em São Paulo, a maior feira de games da América Latina apresenta os principais lançamentos que ainda chegarão ao mercado. Para esses apaixonados, não é só uma fase, um chefão, um jogo. É um estilo que vai muito além do controle remoto. O videogame está na minha vida desde que eu me conheço por gente, desde pequeno eu jogo. E eu encaro videogame, os jogos, como uma forma de arte também, sabe? Igual é o cinema, igual é uma música. É algo assim que eu não consigo me imaginar sem jogar na minha vida inteira. E para quem é ligado nesse universo, aqui é o lugar. A maior feira de games da América Latina. Até domingo, a expectativa é que mais de 300 mil pessoas passem pelo evento em São Paulo. Um público que cresce cada dia mais. O Brasil é o quinto maior consumidor de games do mundo. São 100 milhões de pessoas que jogam no país. Em 2022, o setor movimentou na economia 2,7 bilhões de reais. A indústria de games é muito forte e ela oferece muita oportunidade para quem quer trabalhar nesse mercado. Seja desenvolvendo jogos, seja competindo, seja como influenciador, seja trabalhando na indústria, no comércio, de outra maneira, você pode estar inserido nesse mercado de games. E aqui na feira o visitante pode conhecer alguns jogos que ainda nem foram lançados no mercado. Esse aqui, por exemplo, só sai em 2024. Aí o pessoal falou que é fácil, intuitivo, eu resolvi testar. Mas eu vou dizer, viu, como gamer, eu estou me saindo mesmo uma ótima jornalista. Olha lá, game over para mim. Melhor eu pegar umas dicas com a Priscila, viu, que adora descobrir um jogo novo. Você sempre vão ver novidades, ver jogos que têm propostas diferentes, às vezes uma história assim, que te cativa, que te prende ali, como se fosse um filme mesmo. Eu gosto mais de jogos assim. E se tem alguém que entende desse universo é ele, o russo Alexey Pajitnov, criador de um dos jogos mais famosos do mundo, o Tetris, lançado em 1984. Ele está no Brasil a convite da feira e conversou com o Jornal da Globo com exclusividade. Eu pergunto qual é o segredo para fazer um jogo de sucesso. Ele brinca e diz que é segredo até para ele. Falando sério, diz que são vários fatores, mas que os games têm que ter muitos desafios para prender a atenção de quem joga. E dá um conselho para os desenvolvedores de jogos. Ouçam o seu coração. Tudo o que criarem, façam com amor. Coloquem aquilo que vocês realmente gostam, ele diz. Enquanto a turma das ideias cria, pai e filho vão aprendendo a jogar juntos. E no momento, é o Tiago quem está ensinando mais. Eu sou bom nesse tipo de jogos. Eu já zerei vários jogos de escapar. As mais coisas assim. E quem é melhor, você ou o papai? A maioria, às vezes, eu. Porque eu sou mais treinado nos jogos que eu jogo com ele, entendeu? Tá vendo? Não tem jeito. Ele já... Nada humilde ele, né? Tá vendo? Autoconfiança é tudo. Pois é, isso aí. Não tem como ganhar, né? De jeito, não tem jeito. Eu soube, quer você. Eu soube, quer você. Você é um campeão doerek. Eu soube, quer você. Eu soube, куда você está. Você tem um campeão do direito. E você está. Tem muito tempo de trabalhar. Você é邊 se, você. A CIDADE NO BRASIL